Olá pessoal, tudo bem? Hoje não é o Vinícius que está começando o vídeo, sou eu. Vinícius está chegando aqui agora, dá um oi aí para o pessoal. Vinícius, pessoal, a gente estava colhendo, hoje a gente estava caminhando e colhendo assinaturas para o nosso abaixo-assinado, projeto que quem acompanha o canal sabe que a gente está com um projeto de redução salarial para os políticos de Sapucaia do Sul, incluindo eles vereador, prefeito, secretário, vice-prefeito e a gente estava andando aqui pela rua e de repente a gente se depara com esta praça que está aqui atrás de mim, o mato ali um pouco alto e a gente vai chegar mais perto agora e pessoal, um ponto positivo para Sapucaia porque a gente só está mostrando ponto negativo, né Vinícius? Porque a gente não acha algo assim, ah, vamos mostrar alguma coisa boa de Sapucaia mas não tem, não tem o que mostrar em Sapucaia bom, né, infelizmente não tem, essa é a realidade e agora a gente achou um ponto positivo aqui em Sapucaia, a gente está chegando aqui agora e olha só, aqui ainda tem um pouco de mato, aqui o Vinícius está ali aparecendo mas só que olha só, a prefeitura cortou o mato um pedaço para cá, não tem nem a tela mais de proteção então galera, quem conhece o bairro Copão da Cruz sabe onde a gente está, tem um postinho aqui atrás e pessoal, a gente encontrou aparelhos de ginástica, uma academia ao ar livre, né quem não conhece essas academias, né, está virando tendência nas cidades municipais, né, nos municípios e olha só, implantaram aqui alguns equipamentos, né, e a princípio a obra ainda não terminou, né a gente está olhando aqui agora e eu particularmente não sabia, né, não vi nenhuma publicação da prefeitura avisando que estavam fazendo essa obra aqui, né a gente vai mostrar um pouco para vocês aqui, tem algumas fitas de isolamento, né, para não chegarem perto e olha só que bacana, né, tem bastante, bastante equipamentos aqui, né vou chegar mais perto aqui para mostrar para vocês olha só que bacana, olha que legal bastante equipamento, né, para o pessoal vir fazer uma ginástica aqui para quem não conhece aqui atrás está o colégio, o colégio estadual, né, o padre Darcy Fernandes ali atrás está o postinho do bairro Copão da Cruz, né, aqui uma pracinha que está bem abandonada e olha só que bacana, né, os equipamentos, né, que a prefeitura colocou vamos mostrar mais para frente o desfecho dessa obra porque a gente, a gente, eu particularmente não sabia disso daqui não sabia que estava acontecendo isso daqui aqui no meu bairro, né, porque eu moro aqui no Capão da Cruz vamos ver o que o Vinícius tem a falar sobre isso Bom, eu acho que é uma iniciativa boa que o município está fazendo aqui, né mas ainda falta muito, né, a gente sabe que o município tem grandes dificuldades, né e que precisam ser sanados e é por isso que a gente está fazendo um abaixo-assinado para pedir a redução do salário dos políticos de Sapucaia, né então você pode entrar em contato conosco no canal mudasapucaia arroba gmail.com, né, para assinar o nosso abaixo-assinado a gente vai fazer também um grande evento no centro de Sapucaia, dia 8 de março no Dia Internacional da Mulher com a participação de artistas locais do município, né então a gente vai continuar de olho nessas coisas que estão acontecendo aqui, né esperamos que não fique só nisso, né, porque aquela coisa, não adianta só fazer a maquiagem, né tem que mostrar o que existe por baixo da maquiagem, né, e a gente está mostrando o mato aqui está alto, não tem cerca, como a gente pode ver, né então nós vamos continuar vigiando, continuar vigilantes e atentos contamos com você, se você tem algum lugar que você queira mostrar no canal e esteja abandonado, algum lugar bom, né, que esse canal também foi criado para mostrar as coisas ruins e boas do município, né entre em contato com a gente, deixe o seu comentário lá, né, que a gente entre em contato, tá bom valeu como a gente estava falando, né, pessoal, não tem muito o que mostrar de positivo em Sapucaia a gente está andando aqui ainda na mesma rua, onde a gente achou aquela academia ao ar livre e olha só, como vocês podem acompanhar, lixo na calçada, né, isso aqui é a calçada de uma escola uma escola estadual, mas só que a calçada pertence ao município, né então é responsabilidade da prefeitura manter limpo, né, dos moradores também cuidar e conservar o patrimônio público, né estamos aqui com o Vinícius, o Vinícius está caminhando olha a situação da calçada ali, gente é uma casa que aparentemente está abandonada, né a gente não se sabe, não sabe quem é que mora ali mas aparentemente está abandonada isso aqui é do lado de uma escola escola estadual Padre Darcy Fernandes a gente está chegando aqui próximo a um amontoado de lixos mas aqui, ó, tem até um sofá ah, mas vamos descansar um pouquinho ali, né, Vinícius olha só mas que bacana como o pessoal desse bairro é hospitaleiro, olha aí tem até um sofazinho aqui para a gente sentar e descansar um pouco mas que bacana, hein olha aí, vamos sentar aqui, Vinícius, vamos descansar um pouco aí, ó olha só, bá obrigado prefeito aí por não ter recolhido lixo aí na cidade é, obrigado prefeitura, hein muito bom aqui um sofazinho para a gente descansar um pouco, né o pessoal passa na rua, quer descansar um pouquinho senta aqui, né, do lado da escola estadual Padre Darcy Fernandes, né olha que bacana, olha que legal para os alunos agora no início do ano letivo esse pouquinho de lixo aqui, né olha que bacana é isso aí, pessoal isso aí é só para dar um alerta, né para as pessoas do município, né, se ligarem o serviço básico, que é o recolhimento do lixo não está sendo feito da maneira como deve ser feito e a gente não deve culpar só a prefeitura, Vinícius isso aqui também é responsabilidade dos moradores porque os moradores muitas vezes ah, não quero esse sofá, ah, não quero esse armário ah, não quero esses travesseiros pega e toca na calçada ah, já tem um pouquinho de lixo o pessoal vai lá e suja mais então, é responsabilidade tua também fiscalizar isso está vendo que o vizinho que algum estranho está vindo largando lixo na calçada de uma escola ah, no terreno baldio chama a guarda municipal 153 tem a guarda ambiental que é responsável por isto tem órgãos públicos que são responsáveis por esta fiscalização, né então, fica a dica aí, né, pessoal é isso aí, pessoal qualquer coisa que vocês verem de errado no município aí deixe o seu comentário lá no canal se inscreva, clique no sininho a gente tem a página do Facebook Muda Sapucaia do Sul solicita a nossa amizade lá, nos acompanha né, pode entrar em contato conosco pelo e-mail mudasapucaia.gmail.com valeu! tchau, tchau!